Lançado em 1986, O Garoto Que Podia Voar é quase uma fábula moderna, um conto de fadas sobre um menino mal compreendido e uma garota doce, gentil e amorosa os quais se apaixonam e juntos percebem que o impossível pode acontecer Eu amei completamente a recepção com o novo quadro do canal Bora Conhecer Essa Pérola Eu amei que vocês também ficaram animados para os filmes que eu estou pretendendo trazer Inclusive, esqueci de citar um que vem aí muito em breve chamado Procura-se um Rapaz Virgem Não sei se vocês se lembram desse, é muito bom E eu não sei se vocês sabem ou se lembram, mas ele foi o primeiro filme do Jim Carrey se eu não me engano, ele está um menininho, ele está um adolescentinho nesse filme E é muito engraçado, é de vampiro e tal, a vampira precisa de um virgem Eu tenho memória de um dia ter assistido esse filme e eu não vejo a hora de trazer ele aqui também Bom, o fato é que o filme de hoje, ele é realmente de uma sensibilidade que eu não me lembrava Mas revisitando, eu me emocionei e meus olhos até amarejaram, de fato Quando chegou o momento do clímax final, sabe? Que é quando, ai, a gente tem aquela descarga de adrenalina, sabe? Foi muito bom E é engraçado porque foi um dos títulos mais citados no meu último vídeo A Volta dos Mortos Vivos 2 Vocês realmente querem que eu traga esse filme E eu fiquei muito feliz, porque ele é muito incrível Enfim, sem mais delongas, hoje é O Garoto Que Podia Voar Bora conhecer essa pérola? E assim, um detalhe muito interessante é que no ano de lançamento, esse filme, ele não foi um grande sucesso Tá? Tipo, não foi um estouro, a bilheteria não foi um estouro Foi bem de bilheteria, mas a crítica recebeu o filme muito bem Eles adoraram como os temas tão sensíveis que esse filme aborda Suicídio e autismo Eles amaram a sensibilidade com que foi cuidar Até porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas assim, nos anos 80 Não se entendia muito bem esse tipo de condição Então, o autismo dos anos 80, ele era motivo de chacota As pessoas zoavam mesmo, pessoas com autismo E esse filme teve a sensibilidade de trazer um olhar, sabe, bonito Eu não vou mergulhar no tema, tá? Não vou mergulhar nessa coisa específica que ronda o personagem principal, que é o Eric Porque eu não tenho formação suficiente pra isso Formação e nem informação suficiente Mas o básico, que é o que se trata o filme, eu posso falar, né? Então, com todo o respeito do mundo, vamos falar sobre esse tema Que hoje, sim, é pauta, né? O TDAH, o autismo Não colocando no mesmo saco, né? Mas tudo que acomete o mental do ser humano hoje É levado muito mais a sério E estudado muito mais E, enfim, hoje as coisas estão muito melhores, né? E bora entender como é que é esse filme, o garoto que podia voar Porque se vocês, como eu, têm a memória do filme passando no cinema em casa Talvez vocês não tenham a memória de como o filme era de fato Porque eu não tinha Eu era muito apegada ao fato dele voar Bora entender Bom, nós vemos a família da Millie chegando numa nova casa Nós percebemos que ali vai ser um recomeço pra família Nós ainda não somos apresentados ao que foi que aconteceu com eles Mas a gente já entende isso E a Millie logo percebe que o seu vizinho, ele é diferente Ela chega no quarto dela Quando ela abre a janela O Eric tá do outro lado Na janela, né? De frente pra dela Sentado Ela fala com ele Ela tem que interagir com ele Ele não responde nada Apenas ergue um pouco os braços E faz o movimento como se estivesse voando, né? Logo a família dela toda A mãe dela e o irmão Não aparecem na janela pra observar Pra entender o que que tá acontecendo Nenhum deles consegue entender Mas, né? Simplesmente Eles são vizinhos de um garoto Extremamente especial E assim É mudança mesmo, né? Eles estão chegando Logo entra uma menina Que eu acho muito engraçada essa menina Não sei se vocês lembram dela O nome dela é Dineva Geneva Ela entra E ela toma o refrigerante Simplesmente Primeiro simplesmente Ela entra Depois ela vai na cozinha Ela toma o refrigerante Da Millie E ela só vira pra menina E fala assim Vamos seremos grandes amigas Oi, sou Dineva Guzman Eu moro nesta rua Eu acredito que você vai pra Taft Eu vou pra escola católica Santa Mônica Vamos ser grandes amigas Como assim seremos grandes amigas? Você tá doida, minha filha Você acabou de entrar na minha casa Eu não... Tá doida? Eu não quero ver você mais falando merda não Viu, garota? Tipo, eu sempre achei essa atriz Não a atriz Eu sempre achei essa situação Completamente fora E o Luis Irmãozinho Da Millie Também ele vai Dar uma volta de triciclo, né? Pelo bairro Ele gosta de fazer o quarteirão Só que aí ele percebe Que aqui ele não vai conseguir Fazer o quarteirão Por quê? Porque tem uns valentões Que toma conta dos quarteirões E não deixa a galera passar, né? Uns moleque que fica perseguindo E logo que eles veem o Luis Eles já perseguem o Luis também Então, tipo Algumas coisinhas já são estabelecidas Logo de cara Aqui, né? Inclusive, deixa eu só comentar Que esse bairro Ai... É aquele bairro tipicamente americano Com as casinhas O cercadinho Gente, eu acho assim Um primo... Era o meu sonho Era, né? Não sei se ainda é Morar num bairro desse jeito Claro, com segurança e tal Super moraria Mas aqui no Brasil, né? Porque... Deus me livre morar num bairro desse lá Nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil Ai, como eu queria Nossa, que sonho seria isso? Bom, naquela noite A Millie acorda Porque ela percebe um vulto No quarto dela Né? E até então Não se sabe que vulto que é esse Quando ela desce na sala Porque ela escuta um barulho A mãe dela tá na sala chorando A mãe dela fala que Coloca a impressão De que tava faltando alguma coisa De que ela tinha esquecido alguma coisa Né? Na casa da onde elas vieram Só que não Na verdade Era a falta do marido dela Ai a gente descobre que Eles se mudaram Pra recomeçar uma nova vida Porque o pai Se suicidou Né? Mais pra frente a gente vai descobrir Que ele descobriu que ele tava doente E ele se suicidou Porque ele não queria que a família Sofresse nem nada do tipo Sabe? Complicadíssimo Assim, é um tópico muito complicado Né? Mas eles tratam aqui no filme A maneira como vão Como as crianças vão lidar com isso Como ela vai lidar com isso É muito interessante É bem bacana Quando ela volta pro quarto Ela vê de novo o mesmo vulto A gente percebe que é uma Parece que é uma pessoa Que tá voando Ela abre a janela E vê que a janela do Eric A janela do vizinho dela Tá simplesmente aberta Esse lance do vulto Né? Da sombra Se liga muito a Peter Pan Né? Quem já conheceu Quem conhece Peter Pan Sabe que Quando ele volta na casa da Wendy Ele volta pra ir atrás Da sombra dele Que ele tinha perdido Da primeira vez que ele veio E isso não se linca Por um acaso Né? Os produtores do filme Já disseram que Esse filme Ele é sim De certa forma Baseado livremente No conto do Peter Pan Né? Que era um menino Que podia voar também Nós temos essa referência Depois nós vamos ter uma referência Mais clara ainda A Peter Pan No dia seguinte A Millie vai pra escola Aí dia normal, tá gente? A Millie vai pra escola Chega Ela é nova na classe e tal Logo ela vê que tem um menino Atrás dela É o Eric Que tá do lado de trás Da classe Que ele Como ele tem autismo Ele não interage Da mesma maneira Né? Que os outros alunos O irmãozinho dela também Chega na escola Todo doido Querendo meter banca E a mãe A Charlene Vai trabalhar Na verdade ela volta A trabalhar Porque ela não trabalha Há 13 anos Né? E quando ela volta Pro mesmo ofício Que ela fazia Há 13 anos atrás Tá tudo mudado Tá tudo automatizado Porque as coisas Começaram a ficar Computadorizadas E aí ela tem que se adaptar Ao computador Né? A gente já percebe Que ela vai ter um probleminha Com isso Claro que a história Não desenvolve esse problema Que ela tem com computadores Mas era o início De tudo aqui Viu gente? Anos 80 Era o início Não era nem era digital Era dos computadores Digamos assim Tanto que se vocês verem Computadores Eles eram normais Em empresas Porque eles eram montados Pra esse tipo de arquivo Né? Coisas desse tipo Não tinha nem cor O computador era tudo verde Sabe? Loucura isso, né? Mais tarde a Millie vê Novamente o Eric Na janela De braços abertos ali Fingindo que é Meio que um avião E durante o jantar Ela comenta Com a família Que ela ficou sabendo Na escola Que o nome dele é Eric E que ele perdeu os pais Num acidente de avião Muito cedo E que hoje ele é cuidado Pelo tio dele Que na verdade é alcoólatra O que deixa a coisa É um pouco mais difícil Dificulta, né? As coisas pro Eric E que ele tem autismo Ele tem dificuldade De relacionamento Não fala nada E tem uma certa fixação Com o lance de voar Né? O que todo mundo sabe É que ele tem esse lance De voar É uma coisa que pega muito ele E aí bem mais tarde Naquela mesma noite Eles percebem Que tá acontecendo Alguma coisa Na casa ao lado Né? A Millie abre a janela Pra ver o que é Que tá acontecendo E ela vê que o Eric Tá de camisa de força Sendo levado Pra dentro de casa E existe uma discussão Né? A professora dela Tá discutindo Com aparentemente A dona de uma clínica Falando que O melhor pro Eric É ficar em casa Né? Já que ele não se adapta A clínica Ele não fica bem Lá na clínica Olha, as janelas não tem barras A mobília tem partes pontiagudas Essa casa não é um local seguro pra ele Mas o lugar dele é aqui E naquela época Como eles se tratavam Como eles não sabiam Como tratar, né? Alguém com as condições do Eric Então o lance era internar Interna e deixa lá Só que não é assim Que hoje mais do que nunca A gente entende Que não é assim que funciona, né? Mas na época era tipo Ele é maluco, né? Era assim que eles se tratavam Por isso que esse filme Ele tá muito à frente Do tempo dele Sabe? Porque hoje A gente entende Como que é essa questão, né? Mas na época não Na época era tipo Não Só não E quando o Eric se solta Ele corre pra janela Senta pra poder, né? Emular essa coisa do voo E logo ele é pego Pelos caras de volta Então fica uma cena É até atormentadora a cena, sabe? É ruim de assistir Agora uma coisa que é engraçada É que começa um fuzoe lá embaixo E a família toda vem pra janela Vem a Milly, o irmão e a mãe E eles ficam assim Eles representam Os fofoqueiros de plantão Na janela Vendo o que que tá acontecendo Ali na casa do lado, sabe? Fofoqueira É doido E aí o outro dia É cheio de grandes descobertas, né? E é muito legal Porque o filme Ele vai propondo De uma maneira meio Misteriosa Como é que todas as coisas Estão acontecendo E o que que é que ronda O Eric em si Eu amo completamente A direção E o roteiro desse filme Ele é envolvente, né? Eu não entendo Como que eu conseguia assistir Quando eu era criança Porque passava no cinema em casa Mas eu era muito novinho Assim Eu realmente assistia Porque ele voava E eu tinha um fascínio Uma fixação Por voar E isso é uma loucura, tá? Tanto que na fita Do garoto que podia voar Quando você alugava a fita No início Antes de começar o filme Falava Que todas as cenas Dele voando Tinham sido feitas Com a ajuda De dublês Cabos de aço E tal Uma equipe Ninguém se machucou E que não era pra se repetir, né? Não era pra ninguém repetir Essas cenas em casa Porque o filme De certa forma Ele é tão envolvente Ele consegue contar pra gente A história de uma maneira Tão incrível E interessante Apaixonante E que Se você é muito novo E você assiste Você realmente Como eu Eu achava que eu Poderia voar Sabe? E a minha mãe Eu lembro que a minha mãe Conversava muito comigo A respeito disso Porque como a última cena Ela é Numa situação muito perigosa A minha mãe tinha medo Que eu fosse testar Emulando Essa cena perigosa Emulando A necessidade de voar Senão eu vou morrer Sabe? Porque eles Se jogam Num lugar alto Então Existe essa preocupação Então você veja O filme Ele é tão envolvente Tão bem produzido Que foi necessário Falar que é um filme Sabe? E que não é pra repetir Nada do que Tá se vendo aqui Bom, na escola A Millie se voluntaria Pra jogar a bola Pro Eric Ninguém quer Porque ele não interage Mas a Millie topa Ela joga pra ele Não tem reação nenhuma Ele fica só olhando Pra cara dela, né? Mais tarde Quando ela chega em casa Ela percebe que o Eric Tá na janela dela Ela tá se arrumando E vê o Eric na janela dela E ela fica se perguntando Como que você chegou aí? Porque eu tô aqui dentro Não tem como você ter entrado E sentado aí Só que nesse momentinho O irmão dela se embaralha Com o aspirador de pó Ela vai ajudar o irmão Quando ela volta Muito rápido Quando ela volta O Eric já tá na janela dele E aí ela fica incrível Ela ainda para Ela vai na janela dela Ela olha Ela vê a altura Sabe? E a distância E ela fala Como que você chegou aí Tão rápido? Assim, tipo Como? E ainda nesse mesmo dia Um dia cheio de acontecimentos Como eu disse pra vocês Mais tarde Ela tá lá tomando soda Com a Geneva Que a Geneva fica em cima dela, né? Até que ela vê o Eric Em cima do telhado Ela fica com medo De... Né? Da imagem Ela fala Se ele cair Ele morre Eu acho Ela pega uma escada Coloca Entra no sótão E sobe no telhado Pra salvar o Eric, né? Ela salva ele Traz ele pro sótão E aí a gente começa a perceber Que ele interage com ela Porque ele mostra A foto dos pais dele Pra ela Depois Eles saem dali Vai pra um quartinho Ali do lado O Eric segura Na mão dela E não quer soltar Né? E aí tipo Ela fala Olha, agora você tá em segurança Fica aqui dentro, tá? Não vai lá em cima no telhado E aí ela tem que puxar com força A mão dela pra sair Tchau, Eric Fica aqui dentro E é aí que ela Ela encontra com o tio dele Que tá bêbado Sentado na escada E aí ela fala Que salvou o Eric De cair O tio dele Começa a dar risada E debochar E aí ele começa a fazer Umas analogias Tipo Você salvou ele de cair? Você espera que um balão Caia no chão? Ou que uma bolha de sabão Caia no chão E se machuque? Ou que uma pluma Caia no chão Com tudo? Aí tipo Ele começa a fazer Essas analogias Dando a entender que Você não salvou ele Tipo Porque ele voa Né? Meio que o tio dele Dá a entender isso Ela fica assustadíssima Porque ele começa a falar isso Mas depois ele começa A dar risada Ela sai correndo Óbvio, né? E no outro dia Na escola A ligação entre os dois Fica mais aparente, né? A professora dela Percebe que O Eric Passou a imitar A Millie Então tudo que ela tava fazendo No armário dela O Eric tava repetindo No armário dele Mesmo com o armário fechado Ele só repetia O que ela fazia, né? Ela chama a Millie Pra conversar E fala pra ela Se ela topa Ajudar o Eric A se desenvolver Ajudar o Eric A talvez conseguir falar Ter uma interação maior Por que que acontece? O Estado Já tirou o Eric Uma vez De casa Quando o tio dele Precisou ir fazer uns exames Precisou ficar fora Durante um mês E o Eric Lá nessa clínica Né? De maluco Ele quase morreu Ele ficou doente É como se ele tivesse Desistido da vida, né? Ele ficou doente Ficou ruim Ficando amuado Lá dentro E ele fica bem É livre Ele fica bem É solto Então ele tem que ficar em casa E ela falou Se você ajudar ele A ter uma interação social maior Isso pode ser benéfico E aí o pessoal da clínica Desista de levar ele Pra clínica, talvez O que tem que fazer É ser você mesmo Além do mais O que vi lá fora Nenhum doutor Foi capaz de fazer com ele Ele estava Seguindo você Imitando você Querendo ser como você E ela topa Claro Ela fala Não, vamos lá Vamos fazer Ela sabe que não vai ser fácil Mas ela topa E aí passa-se semanas e semanas Da Millie interagindo com ele Vendo se ele tem alguma melhora Em algum aspecto E não rola Até que um dia Eles estão fazendo aviões de papel E ele percebe Meio de canto de olho Que a Millie está tendo dificuldade De fazer o dela Ele bota a mão na mão dela E ensina ela a fazer Um avião de papel E ele meio que sorri E a coisa mais fofa Meu Deus do céu Eu lembro quando eu era pequeno Eu achava ele fofo Porque assim Eu era uma criança Não sei vocês Mas eu era uma criança Que eu tinha apaixonetes Eu tinha 5, 6, 7 anos E eu tinha pequenas apaixonetes E eu me lembro de ser apaixonadinho por ele Principalmente quando ele sorria E aí quando ele sorriu E eu agora mais velho Eu estou olhando Eu lembrei assim Eu falei Meu Deus Eu tinha um sentimento por ele Meu Deus Uma coisa E a Millie fica super feliz Ela percebe Que tudo que tem a ver com voar Faz com que ele tenha Uma facilidade maior de interação Então ela começa a trazer várias coisas Ela começa a mostrar Umas imagens de gente empinando pipa Ela começa a trazer histórias pra ele E aí que entra os easter eggs Porque a gente vê ela lendo Dumbo pra ele E a gente vê um livro do Peter Pan Jogado ali, né? E é nas histórias em que Foi montado o garoto que podia voar Porque Dumbo também foi uma inspiração Para os produtores Porque a história do Dumbo é toda triste, né? Ai, Dumbo é tão pesado Ai... Não, o filme é bom, né? O live action Mas o desenho é tão pesado Nossa, eu lembro que eu ficava muito mal Quando eu assistia E aí, alguns dias depois No parque Tem uma galera jogando beisebol E aí tem um cara que joga a bola com tudo A bola vai diretamente na cara da Millie Mas o Eric salva ela Ele pega a bola Aquilo é um avanço Aquilo... Ele teve uma reação rápida Ou seja Foi algo... Foi um avanço Foi um avanço A Millie fica felicíssima com aquilo Só que aí vem um ódio, né? Por quê? A Millie teve um avanço Ela quer mostrar, né? Ela quis mostrar pra professora A gente vê que realmente Ela tá jogando a bola pra ele Ele tá pegando e devolvendo a bola pra ela Ali, antes de mostrar pra turma Só que quando chega na hora de mostrar pra turma Ele não pega a bola Ele não pega a Millie Chega nele e fala bem assim Você, pelo amor de Deus Você não me faz passar vergonha aqui, hein, menino? Pelo amor de Deus E aí, pra fazer com que ele se mexa Ela fala Já sei Ela dá a bola pra uma menina E fala Ataca com toda a força na minha cara Ela fala pra menina Porque ele vai me salvar A menina acha o máximo aquilo, né? Que é uma menina meio valentona Ela ataca Pois ele não salva, tá? Não mostra a bola batendo na cara da atriz, né? Mas Mostra ela com o olho roxo mais tarde Porque simplesmente ele não segurou Não salvou ela, né? Dá um ódio, dá um ódio Porque, meu Pelo amor de Deus Me ajuda a te ajudar É loucura É muito legal Esse filme é muito legal E aí rola uma discussão pra um zoológico Onde tem um momento que eles se desviam da turma Porque a Millie vê uma rosa linda, assim No alto de um parapeito, assim De um cercado De um murinho De madeira Ela sobe nesse murinho Pra poder pegar essa rosa E é muito alto, né? Tipo, é Tipo, 15 metros E o Eric aparece E ela fala que tá tudo bem Que ela vai conseguir pegar a rosa e tal Só que ela se desequilibra E ela cai e bate a cabeça Só que ela cai pra fora, né? Ela vai despencar dos 15 metros A última coisa que ela vê é o Eric Quando ela acorda no hospital Ela tá só com a contusão aqui na cabeça Que ela bateu Foi uma cabeçada feia, viu? Foi Nossa Senhora da Aparecida E aí o Eric tá na janela Ela chega no Eric E ela fala Ela percebe Ela fala Você me salvou, né? Ele entrega a rosa pra ela A rosa que ela queria Nisso ela fala pra ele Você sabe voar, não sabe? E ele responde que sim E meio que faz um gesto Pra ela vir com ele voar E ela aceita E aí, gente, um detalhe Uma curiosidade É que essa atriz, ela deu uma entrevista Falando sobre, né? Esse filme E ela falou que O Jay Underwood Que é o que faz o Eric Ele falava pra cacete Ele falava muito Ele falava o dia inteiro no set Ou seja Foi uma grande pressão Pra ele fazer esse personagem Que não falava Porque ele era muito expressivo Mas o próprio Jay Também deu uma entrevista E ele falou que Pra ele como ator Ele se sentiu muito realizado Porque ele sabia Que nesse momento Ele poderia mostrar O quanto ele é potente Sabe? O quanto a atuação Está na veia dele Porque sem palavra nenhuma Ele vai fazer o máximo Pra transmitir sentimento E ele consegue muito, né? A gente fica realmente assim Apaixonado pelo personagem dele A gente fala Meu Deus, que coisa fofa Ele pega lá pela mão E aí é um dos momentos Que eu mais amava Mas não é o que eu mais amava Mas é um dos que eu mais amava Que é quando eles flutuam, né? Eles fazem o Michael Jackson Pra fora do prédio Porque o corpo deles, né? Faz assim E eles voam pras nuvens Super mal recortado, assim A gente vê que assim É quase um teatro Descontos de fada, né? É bem fundo verde mesmo Mas eles tentaram Até que quando eles viram E eles começam a subir assim Ficou até legal, sabe? Ficou bacana E eles sobem pras nuvens Eles sentam numa nuvem, sabe? E aí eles observam os fogos E se beijam É bem romântico A cena é bem romântica assim Quando a gente assiste o filme A trilha sonora Com as cores Com essa magia toda Com esse céu lindo Ai, nossa É muito legal Quando ele volta com ela Ele deixa ela No parapeito ali Do quarto dela E aí ela olha Ela vê o pai dela Que se suicidou Em cima da cama Ela se assusta E a enfermeira É a menina que atacou A bola na cara dela Pois a menina pega a bola Ataca nela E ela cai da janela Aí ela acorda Ela tava tendo um pesadelo Ela sonhou E no final teve um pesadelo Só que ela acorda Tendo certeza que o Eric Sabe voar Ela acorda já falando Pra mãe dela O Eric sabe voar Ele sabe Eu sei que ele sabe E a mãe dela fica preocupadíssima Que ela fala Será que é porque ela bateu a cabeça Será que é a conclusão Não sei se é conclusão Ou contusão Será que é conclusão Concusão é meio esquisito Não sei E aí entra uma psicóloga Uma psiquiatra Na verdade Pra falar com a Millie E ela conta Que o Eric sabe voar E tal E que ele salvou ela Porque ela caiu Pra fora na ponte E era pra ela ter caído 15 metros Então era pra ela Tá toda acabada Era pra ela tá morta Praticamente Ela não morreu Porque o Eric sabe voar E salvou ela E aí a A psiquiatra Ela vem com umas explicações lógicas Pro que aconteceu Sabe Ela fala Não Eu acho que o trauma Do seu pai Ter se suicidado Junto com essa mudança De vida e tal Te fez Querer se agarrar A um pensamento Bonito Mágico A respeito desse rapaz E tal Né Traz uma lógica Só que ela chora a Millie Né Ela chora Porque realmente Ela tá sensível Por causa do pai e tal Ela não fala sobre isso Então é um momento Bem bacana também Do filme Bem legal Sua mente pode estar pregando peças Pode acontecer É impossível É mais possível Que um rapaz Que pode voar Só que quando ela volta Pra casa Adivinha o que que tá No parapeito da janela dela A rosa Ela tá lá Paradinha Aí ela fala Bem assim Não Realmente ele pegou Por quê? Ele tem que ter conseguido voar Pra pegar essa rosa Porque realmente não dava Assim Era impossível Não dava E aí ela começa a gritar por ele E aí ela vê o tio Bêbado Né Dele ali embaixo E pergunta Cadê o Eric? E aí o tio dele fala Que o pessoal veio buscar ele Por quê? Eles fizeram uma visita surpresa E cataram ele bêbado No meio da tarde Falaram Não, realmente não tem condição De você cuidar do seu sobrinho E aí Levou o Eric pra clínica Ela Fica louca E ela quer ir na clínica Né Eles chegam Tentam Né Fazem de tudo Pra tentar entrar Pra ver o Eric Mas eles não conseguem Porque só pode entrar parentes E tal Só que o Eric Ele percebe Pelo latido do cachorro Que é a Millie Que tá lá fora E aí ele chega na janela E vê a Millie Indo embora E ele fica querendo Falar Millie Sabe? Ele faz um esforço Mas o som não sai E ele fica tão louco Que ele sobe na janela Ele quer tentar abrir a janela E tal Aí ele é Enfim Vem os caras E pegam ele Trazem ele pra cama Dá a impressão De que ele foi sedado Naquele momento Então tipo assim Meu É um pesadelo Isso sabe? É um completo pesadelo Isso que ele tá vivendo Bom Mais tarde rola aquela chuva Clássica dos filmes dos anos 80 Todo mundo que é do canal Já faz tempo Se você não for Pelo amor de Deus Se inscreve E daqui pra frente Sempre que você me ver Falando de filmes dos anos 80 Você vai me ver um momento Que eu vou falar sobre a chuva Porque se tem uma coisa Que existe nesses filmes Eu não sei Que fascínio é esse Que os produtores tinham Por chuva nos anos 80 Mas todo filme Sempre tem uma chuva Dramática E durante essa chuva A Millie tá lá fora Ela tem a impressão Que ela vê o Eric No telhado Por isso Ela dá a volta na casa Sobe lá no sótão Lembra que ela subiu Pra salvar ele do telhado Uma vez Pois é Ela sobe de novo no sótão Pra dar uma olhada Chega lá Ele está no sótão Ele tá todo molhado Todo agarradinho Assim sabe Tremendo Querendo dormir e tal Um coitadinho Sabe assim Eu fiquei Ô meu Deus do céu Que pena desse menino Ela cobre ele Ela seca ele Só que aí ele desperta E aí ele pega uma caixinha E dentro dessa caixinha Tem um anel Ele pega esse anel E põe no dedo da Millie Como se Sei lá Se ele estivesse pedindo Ali namoro Sabe Ou seja Ele ama a Millie Ele realmente ama Ela né E aí Eles ficam juntos ali Durante a noite Não juntos Desse jeito tá Juntos é Passam a noite Ele deitado E ela sentada no chão Apoiada nele Eles dormem No dia seguinte Ela já acorda Ouvindo as autoridades Lá na casa dela A mãe dela Descrevendo o que aconteceu Achando que ela tava No quarto dela Mas ela não tava E o Eric também tá desaparecido Então eles estão procurando na casa Pra ver se o Eric tá em casa Até que eles resolvem ir no sótão Ela acorda o Eric E eles saem correndo pela rua Né Eles vão até a escola Porque ela acha que lá na escola Ela vai conseguir encontrar a professora E a professora vai dar um jeito de deter A galera da clínica E fazer com que o Eric Seja liberto Ou possa ficar com ela Lá na casa dela Algo do tipo né Quando ela encontra a professora A professora tá falando Com a galera da clínica E tá tendo um evento ali Da escola né Tá tendo tipo uma feira Um negócio assim Tá cheio de gente Tá tipo um circo Na frente da escola né Eles começam a subir Pra fugir dos policiais Que tão ali Querendo prender o Eric Começa a subir Subir, subir Sobem pro telhado da escola E aí o meu coração Vinha na boca nessa hora Nossa senhora Eu sentia meu coração pulsar Porque eu sabia Que tava se aproximando O grande momento Que é o momento Do voo master Eles são aquados Por um policial né Não tem como eles fugirem dali O Eric olha pra cara dela Pega na mão dela Ela pergunta Você sabe mesmo voar? E aí ele fala Que sabe E fala Vamos Ela fala Vamos Dá a mão pra ele E eles se jogam Lá de cima Gente juro pra vocês Quando eles tão quase Chegando no chão Eles começam a voar E voa E vai embora Meu Deus Gente juro Eu assistindo aqui Pra poder trazer pra vocês Meu olho Cheio de lágrimas Assim É uma sensação Louca Que eu me lembro De quando eu era pequeno E eu tinha fascínio Por esse filme Porque ele voava Ao mesmo tempo Que dessa vez Eu tô muito conectado Ao filme Então eu tô Vendo tudo que tá acontecendo Eu tô envolvido Por esse romance Que os dois estão vivendo Então gente É um mix de sentimento Tão grande Quando chega nessa cena Que meu Deus Meu Deus Que coisa Que coisa linda Que coisa fantástica Que incrível Que filme maravilhoso Eu amo Eles voam Pela feira toda E em bica E vai embora E vai pela cidade Só que assim O povo tá vendo Então tem uma hora Que a mãe da Millie Tá correndo assim Falando Millie, Millie Ela fala Oi mãe Tem uma hora Que ela vê a Geneva Ela Oi Geneva Meu Deus Você tá maravilhosa Você tá voando E tal Aquela dublagem Sabe Versão brasileira Herbert Richards Eu adoro essas vozes Clássicas Da Sessão da Tarde E do Cinema em Casa Você tá com a mãe Meu Deus Você está óbvio Eu não acredito Você está maravilhosa E o Eric Leva ela Pra casa Coloca ela Ali na janela Dela Tá todo mundo Observando Porque todo mundo Fica tipo Fascinado Vendo O menino O garoto Que podia voar E aí Ele Fala que Vai sentir falta Dela E fala Que ama ela Eu amo você Uma dublagem Incrível também Tá Que eu acho Eu imagino O quão difícil Foi dublar isso Do jeito que Foi dublado Incrível Eu Amo Você E aí ele dá Um beijo nela E vai embora Eu não me lembrava Que ele ia embora Eu não tinha essa memória Eu fiquei triste Quando eu vi ele indo embora Só que o filme Explica depois Ela própria fala Eu não queria Que ele fosse embora Mas depois ficou claro Por que ele foi embora Ele sabia o que ia acontecer Com ele Se ele ficasse E o que aconteceu Foi que a cidade Foi invadida por pessoas Por policiais Por cientistas Que foram na casa do Eric Pegaram todos os pertences dele E como ele desapareceu Pegaram a Millie Que voou junto com ele Pra estudar ela Pra entender Como ele conseguia voar Como que ele conseguiu Anular a gravidade Em volta do corpo dele E controlar aquilo Eles não conseguiam entender Porque a proposta do filme É que o filme Não é fantasia Ele é real Realmente O Eric foi um garoto Que pôde voar Ele conseguiu voar Então querem entender Como Como esse menino voou E a Millie acha Ela fala Que ela acha Que ele sabia Que isso ia acontecer E ele não queria Nada disso Ele não queria ser levado Pra uma clínica Pra ser estudado Sabe-se lá Que testes fariam com ele Sabe-se pra entender Como ele voa Então ele simplesmente sumiu E a história do Eric Completamente inspiradora Fez as pessoas ao redor Acreditarem Acreditarem no impossível Então a Charlene A mãe da Millie Conseguiu o emprego de volta Ela tinha perdido o emprego Porque ela não conseguia Se adaptar ao computador Mas ela conseguiu Se adaptar finalmente E recuperou o emprego Então ela Subiu de cargo O tio dele Que era um alcoólatra Conseguiu abandonar A bebida pra sempre Virou uma outra pessoa Sabe-se Fantástico E a própria Millie Passou a acreditar mais nela Nela, no coração E nas coisas E na vida E aí o filme termina Com ela fazendo O aviãozinho de papel Que o Eric ensinou ela a fazer E ela fica olhando Pro horizonte Como quem gostaria De ver o Eric Ali de novo Ou em cima do telhado da casa Ou vindo voando E aí ela ataca O aviãozinho E o aviãozinho não cai Ele voa E voa E voa E pra cima e avante E aí o filme Termina Gente Eu vou falar pra vocês Que É muito especial Pra mim Poder ter um canal E trazer esse tipo de vídeo Pra vocês Eu não vou chorar Mas é meio Sabe quando formiga aos olhos? Mas é especial Porque É muito incrível Ver vocês todos Interessados em me ver Falar de filmes Que moldaram a minha infância E E que as pessoas Simplesmente não falam Sabe? A série O Teatro dos Contos de Fada Foi uma grata surpresa Pra mim no canal Assim ver Que vocês acompanharam E agora O Garoto que podia voar E todos os outros Que eu tô prestes a trazer Poder compartilhar isso com vocês De verdade É como se Eu estivesse compartilhando com vocês Quem eu sou de verdade Sabe? Quem eu sou No meu íntimo No meu interior Porque eu sou Um garoto de 7 anos Completamente apaixonado Por um filme Completamente desconhecido Que nunca imaginou Que anos depois Faria a vida com isso Conteúdo com isso Sabe? Imagina Numa época onde Sem chance Não existia mídia pra isso Então estar aqui Trazendo pra vocês Esses filmes Pra mim é muito especial Então eu quero agradecer demais Vocês todos Que me dão esse apoio De trazer essas Essas maravilhas Desconhecidas E que fizeram parte Não só da minha infância Eu tô descobrindo da infância De um monte de gente Isso é maravilhoso Bom, eu espero Que vocês tenham gostado De mais um vídeo de hoje Semana que vem Tem mais um Vou ver aí Qual que eu vou trazer Ainda não tá decidido Tô entre dois E é isso, gente Bora conhecer essa pérola Bora, bora, bora Deixa o like Engaja Deixa o comentário E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Mua E até o próximo vídeo